Você vai conhecer um projeto da UFIS que tem ajudado pessoas que já sofreram algum tipo de queimadura. Professores e estudantes dos cursos de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia desenvolveram atendimentos para dar mais qualidade de vida para esses pacientes. Vamos ver agora na reportagem. As cicatrizes são resultado das queimaduras que Gabriele sofreu aos quatro anos. Ela aponta que teve mais de 40% do corpo queimado em um incêndio que destruiu a casa dela. Eu e meu irmão, né, tava brincando, tinha um pouquinho de formiga ali no quarto e a gente pegou um álcool e começou a tacar fogo nas formigas. E nessa de tacar fogo nas formigas, o vidro de álcool acabou explodindo devido ao fogo e a gente correu pra fora. Depois a gente voltou pra pegar o meu irmão que tava no berço. Eu peguei o meu irmão que tava no berço, saí com ele, só que na hora que eu fui passar, né, o guarda-roupa caiu na porta e fiquei presa na casa, dentro do quarto. Com o meu irmão, só consegui passar ele pro espaço que ficou, não consegui sair. Mais de 20 anos depois, a jovem sofre com as consequências das queimaduras. Eu precisei fazer cirurgias separatórias, enxertil de pele, os cortes cirúrgicos, né, pra soltar, porque ficam os quelóides, né. Preciso fazer bastante. Quantas cirurgias, mais ou menos, você fez? Eu fiz mais de 20 cirurgias. Hoje eu sou PCD, né, portadora de deficiência física, tenho essa dificuldade de locomoção e de equilíbrio. Para ter mais qualidade de vida, ela buscou ajuda no Projeto Fênix, que é realizado por professores e alunos da UFIS desde 2019. O projeto oferece atendimentos gratuitos para as vítimas de queimaduras. O Projeto Fênix surgiu, ele é um projeto de extensão vinculado ao curso de fisioterapia, né, da disciplina de dermatofuncional, que é a disciplina que eu dou aqui na UFIS. E aí, ele surgiu em 2019. Quando a gente imaginou esse projeto, a gente imaginou que precisaria do apoio de outros cursos, né. Então, a gente convidou a terapia ocupacional, a psicologia, para estar trabalhando junto com a gente e fazer um atendimento mais ampliado mesmo desse paciente. Então, hoje, o projeto funciona com o curso de fisioterapia, curso de terapia ocupacional e o curso de psicologia, dando assistência ao paciente que sofreu alguma queimadura. A coordenadora do projeto explica a importância desses atendimentos para a recuperação dessas pessoas. O nosso objetivo sempre é trazer uma independência para esse paciente. Então, a depender do local da queimadura, se tem uma queimadura na mão, por exemplo, a gente vai trabalhar muito com a terapia ocupacional no intuito de reestabelecer esses movimentos ou, então, adaptar esses movimentos. Então, a gente pode fazer algumas adaptações para ele se alimentar, para ele pentear o cabelo e dar maior independência. Eu mesmo faço laser, faço tens, tenho onda de choque, tenho esse aparelhinho aqui que é uma auriculoterapia com choquinho, que me ajuda na adocrônica também. Então, é muito importante para mim estar aqui e muito gratificante. Fabiana teve 80% do corpo queimado depois que o carro em que ela estava com os pais e o filho se envolveu em um acidente e pegou fogo. Ela foi a única sobrevivente. A tragédia aconteceu em 2021 e, desde então, ela convive com as sequelas. Mas relata que com os tratamentos do projeto tem se recuperado. Como o acidente do carro bateu de lado, então paralisou o lado esquerdo. Então, devido à parte esquerda não estar com muitos movimentos, quando eu estava no hospital não tinha movimento nenhum. Agora eu vou ganhando, porque aqui no Fênix as meninas da T.O. também vão me ajudando. Então, eu vou ganhando alguns movimentos aqui do lado esquerdo, a gente vai trabalhando. Então, estou fazendo também alguns tratamentos de Botox agora, para poder ir abrindo mais a mão. Então, assim, são muitos tratamentos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de um milhão de brasileiros sofrem queimaduras por ano em todo o país. Entre 2015 e 2020, as queimaduras foram a causa da morte de quase 20 mil pessoas e ficaram em quarto lugar entre as mortes de crianças. O projeto ainda oferece órteses e adaptações desenvolvidas pelos alunos para que os pacientes possam realizar atividades diárias. Eles também atendem crianças e o José Arthur é uma delas. O menino conta que quando tinha pouco mais de um ano, o pai estava cozinhando e ele brincando, acidentalmente derrubou uma panela quente e acabou sofrendo as queimaduras. Eu queimei 30% do meu corpo, eu tive três paradas cardíacas, eu fiquei em cômodo também, e a queimadura foi de terceiro grau. Eu fico em cômodo, por exemplo, tem uma queimadura na mão que eu estico mais na mão direita do que nessa mão que é a esquerda. Aqui eu estico mais nesse braço do que esse braço. E aqui eu sou meio, como é que eu posso dizer, desprovido de cabelo aqui, meio desprovido de cabelo aqui por causa da minha queimadura, entendeu? E não dá para nascer cabelo aqui. Por isso que a gente vai fazer a cirurgia, eles vão cortar a partezinha e tentar juntar. Infelizmente, casos como o do José Arthur são mais comuns do que a gente gostaria. A professora relata que em 2020, o projeto realizou um levantamento junto ao Hospital Infantil que apontou que em um ano, 102 crianças foram internadas vítimas de queimaduras. O estudo também traçou o perfil desses pacientes. A gente fez um trabalho junto com os alunos do projeto lá no Hospital Infantil. Então a gente fez um levantamento de um ano, né? A gente tem esse dado mais concreto em relação às crianças. As crianças que mais se queimam pelo perfil do nosso estado, que a gente conseguiu ver, elas são do sexo masculino, então são os meninos, até 5 anos de idade. As principais áreas que eles queimam é tronco, membros superiores e cabeça. E a principal fonte é a queimadura térmica, ou escaldadura ou em contato com superfície quente. Ela afirma que o tempo de tratamento de um paciente com queimaduras depende de cada caso, mas costuma ser longo. Vai depender do tempo de exposição, do local da queimadura. Então vários fatores vão interferir na gravidade desse paciente. O tamanho da queimadura, que a gente chama, se é um grande queimado, um pequeno queimado ou um médio queimado, isso vai interferir também lá no processo de reabilitação desse paciente. É uma média de 12 pacientes por semana. E aí à medida que a gente vai conseguindo nossos objetivos e metas, aí a gente consegue rodar. É importante lembrar que assim, é um tratamento mais demorado. Então por isso às vezes a gente tem um fluxo menor de paciente. Mas a professora ressalta que o melhor mesmo é a prevenção. É muito importante a gente falar da prevenção, porque assim, como todo acidente, a gente tem que ter a prevenção. Então a maioria, como eu falei, são queimaduras térmicas que acontecem no ambiente residencial. Então a gente já conhece os cenários. É importante a gente entender que a gente precisa tomar cuidados em relação à posição do forno, a ter um local mais fechado em relação à cozinha, que é o local que mais acontece as queimaduras. Então, todo ano a gente também faz campanhas de prevenção, porque a melhor forma da gente trabalhar com a queimadura é não se queimar. O projeto Fênix é realizado no Centro de Ciências de Saúde da UFIS, que fica em Maruípe.